Estamos de volta aqui no Móveis Bonfim, São José do Rio Preto. Eu estava batendo papo com o Ney, o Ney falou, Kleber, nós vamos continuar com a promoção da semana passada, porque está chegando o final do ano, está chegando o Natal, e nada como uma casa muito bonita. E com certeza é no Móveis Bonfim. E a promoção continua para você. Mesa retangular com seis cadeiras, Astúrias, R$ 1.670. Eu vou repetir o valor, não perca essa oportunidade, Móveis Bonfim, São José do Rio Preto. Essa mesa retangular com seis cadeiras, Astúrias, R$ 1.670. Está muito barato, né? Tem outra promoção para você. É a mesa de R$ 1,50 por R$ 1,50, com oito cadeiras. O Douglas está mostrando para você a base Ornati, cadeiras Ibiza. Sabe quanto? R$ 2.420. Eu vou repetir, R$ 2.420 é promoção Móveis Bonfim para o final do ano. Não tem desculpa de ter uma casa linda, maravilhosa, com móveis de qualidade. Móveis Bonfim. Quer outra promoção? Eu tenho mais uma promoção. Ney falou, vamos continuar com a promoção para o final do ano. Olha só que maravilha que você está vendo aí. Sala de jantar, base Tulipa, com quatro cadeiras Turim, R$ 1.099 à vista. R$ 1.099 à vista. Você encontra aqui na Bernardino de Campos, que é Móveis Bonfim. Bernardino de Campos, 2081, na Vila Maceno. E o telefone, pode ligar agora. 3224-2777. Ó, facilidade no pagamento. A loja inteira para você, com um precinho pequenininho. Mais de 50 anos de know-how em Rio Preto. Móveis Bonfim. Obrigado.